E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou ensinar você a criar um pendrive completamente criptografado, que ninguém vai ter acesso aos seus arquivos caso você perca esse pendrive ou caso você deixe em algum lugar e as pessoas fiquem meio curiosas para saber o que você tem. Elas não vão conseguir ver o que tem naquele pendrive ou naquele HD externo, tanto faz. Caso você tenha o Windows 10 Pro, ele já tem o BitLocker. BitLocker já é a ferramenta padrão do Windows que permite que você criptografe uma unidade. Para você ativar o BitLocker, você vai ter que vir com o botão direito e vai ter uma opçãozinha aqui do BitLocker. Aqui eu estou com o Windows Home e não tem essa opção. Mas você que não utiliza o Windows 10, você não tem o Windows Pro ou está usando outro Windows. Você consegue fazer isso através de um programa muito interessante. Eu vou mostrar isso aqui para vocês hoje como você cria. O programa é o VeraCrypt. Você vai abrir ele, vai instalar na sua máquina. E o que esse programa vai fazer? Esse programa permite que você crie um container dentro de alguma unidade. O que é um container? Um container pode ser um arquivo que você vai definir o tamanho e tudo que você vai salvar vai ficar dentro daquele arquivo. Ele também pode ser uma unidade. Você pode fazer como uma unidade. Então você vai vir aqui nesse botão de criar um volume. E aqui na primeira opção você quer criar um container criptografado. Então você dá um next aqui. Deixa aqui no standard mesmo. Dá um outro next. E aqui você vai selecionar criar a localização que você quer criar esse container. Você pode criar isso dentro do seu pendrive. Você pode utilizar o pendrive como um todo ou você pode usar parte do seu pendrive para salvar arquivos criptografados. Então você vai colocar aqui por exemplo container o nome do arquivo. E você salvou lá dentro do seu pendrive. dá um next. Criptografia pode ser AES de preferência. Vou botar aqui AES 256 também. Você pode fazer um benchmark para você ver qual que é a sua máquina, qual algoritmo que a sua máquina é mais rápida. Mas os processadores Intel já há bastante tempo já tem essa função dentro do processador. Então isso se faz de uma forma muito rápida, já nativa. Já é uma instrução do processador. Então você não precisa se preocupar muito com isso. Dá um next aqui. E aí você pode selecionar qual o tamanho do seu pendrive você quer reservar para aquele container. Estou ali com um pendrive de exemplo que tem 1GB. Se o seu pendrive for por exemplo de 15GB, você pode colocar os 15GB ou você pode colocar 5GB só. Você vai escolher. Vou colocar aqui 500MB. Vamos dar um next. Vou desligar aqui o caps. E aí você tem que criar uma senha. Você tem que criar uma senha boa. Mas é uma senha que você não vai esquecer. Você não pode esquecer senha. Quando a gente fala desse tipo de criptografia você não tem como recuperar essas senhas. Então ele te dá uma opção ali que também você pode salvar um arquivo de recuperação. Cria uma senha boba aqui, tá, pessoal? E aqui, pessoal, o programa precisa de capturar aleatoriedade para fazer a criptografia. E a aleatoriedade, pessoal, é muito difícil de você conseguir através de algoritmos. a real, o real aleatoriedade, falando assim. Então ele está coletando esses dados através do ponteiro do mouse, tá? A gente está mexendo o mouse para ele coletar dados aleatórios para criptografar os seus arquivos. Você vai fazer isso até essa barrinha encher. Você não precisa fazer até encher, mas seria bom você fazer até ela encher. Terminou ali? Vamos clicar aqui em formatar. O que o programa vai fazer? Ele já vai reservar aqueles 500 mega dentro do seu pendrive. Ele vai criar um container. Criou para a gente aqui com sucesso, tá? Vamos dar um next. Vamos fechar aqui, porque ele vai pedir para criar de novo. Eu não quero criar de novo. Fechamos, tá? Vamos lá no pendrive. Vamos ver o que aconteceu lá. Olha só. Está vendo, pessoal? Ele já ocupou aqueles 500 mega que a gente reservou. Não tem nada dentro do pendrive, ó. Olha lá. Mas ele já reservou o tamanho que a gente quer para a gente criar esse container. Ele cria esse arquivo, tá? Esse arquivo aqui é onde tudo que você vai salvar vai ficar, tá? Você pode criar esse arquivo aqui também escondido, né? Ele invisível para ninguém deletar isso aqui por acidente. Lá na opção de criar também tem essa opção. Ele fica como um arquivo oculto. E agora? Como é que a gente faz? No próprio VeraCrypt, você vai aqui selecionar um arquivo, tá? No caso, o arquivo que a gente acabou de criar. Vamos lá no pendrive. Selecionamos o container e vamos pedir para quê? Para ele montar essa unidade, tá? Aqui. E aqui a gente seleciona uma unidade que a gente quer que ele monte, ó. O pendrive é a unidade P, tá? Vou pedir para ele montar aqui na unidade H, tá? Clicamos para montar. Vamos digitar a senha que você criou, tá? Vamos dar um OK. E ele vai montar essa unidade como se fosse um outro pendrive, tá? Ele criou e montou aqui na unidade H. Então vamos lá para o meu computador. Agora a gente tem aqui o disco local H. O que é esse disco local H? Esse disco local é uma unidade virtual que está dentro do seu pendrive. É aqui que você vai jogar os arquivos que você não quer que ninguém veja, não quer perder, não quer que ninguém tenha acesso, tá? Você pode configurar aqui o VeraCrypt para ele montar automaticamente, né? Assim que você ligar o PC, ele já fica com a senha salva, tá? E aí, pessoal, você vai fazer o quê? Você vai jogar os seus arquivos aqui, não dentro do pendrive, mas dentro do container que você criou. Vou jogar aqui, ó. Documentos, tá? A gente está com a unidade montada. Se a gente abrir aqui, a gente tem acesso a todos os documentos, tá? Porque a gente está na nossa máquina. A gente digitou a senha para montar a unidade, olha só. Vamos voltar. Pronto, está aqui. E o nosso pendrive? Nosso pendrive está aqui em P, ó. O que tem dentro do nosso pendrive? O nosso container apenas. A gente não vê nenhum arquivo aqui, tá? O VeraCrypt aqui, ó. A gente pode desmontar a unidade. Desmontar a unidade, ela vai deixar de aparecer aqui do meu computador, olha. A gente não tem mais aqui o nosso container, mas a gente tem sim o nosso pendrive. Então, se você perdeu o pendrive, os seus arquivos estão dentro desse container. É impossível alguém saber o que tem aqui dentro. Não tem como abrir esse arquivo. E não tem como descriptografar esse arquivo se a pessoa não tiver a sua senha. Então, você perdeu o pendrive e está tudo aqui dentro, ó. Não tem o que você fazer com isso aqui. Impossível. Agora, se você quer ter acesso a esses arquivos aqui em uma outra máquina, você vai precisar instalar o VeraCrypt, tá? Instala na máquina que você quer ter acesso. Vem aqui, né? No seu pendrive. Seleciona o seu container. Manda ele montar. E entra com a sua senha. Dá um ok. E ele vai criar lá a unidade virtual. Que vai aparecer lá em meu computador. Que é aqui, ó. O nosso disco com os nossos documentos. Então, pessoal, essa é uma forma de você criptografar o pendrive. Independente da versão do Windows que você está utilizando. Independente de qual Windows que você está utilizando, que ele não depende do BitLocker. Você pode, se você tem um HD externo, você também pode fazer o seu backup dentro desse container, tá? E tudo que você salvar vai estar aqui dentro. Então, independente se você perder o HD externo, ninguém vai conseguir acessar o que você tem salvo ali. Agora, muito importante. Isso depende da sua senha, tá? Você não pode perder essa senha, porque ela é a chave de criptografia desses arquivos. Aqui tem até uma opção que você pode exportar, se eu não me engano aqui, uma chave de recuperação. Para você recuperar os seus arquivos caso que você perca a senha. Mas essa chave vai ser um arquivo que você também tem que salvar ele com muito cuidado. Porque se alguém tiver acesso àquele arquivo, tem automaticamente acesso ao seu container ali. Então, é uma forma muito legal. Esse método aqui do VeraCrypt, ele é exclusivo para unidades de armazenamento, pendrive e HD externos. Não é legal você utilizar isso aqui na nuvem, porque na nuvem você vai criar um arquivo muito grande, tá? Que vai precisar ser sincronizado. Então, toda vez que você colocar qualquer coisa dentro do container, ele vai ter que sincronizar aqueles 500 MB lá com a nuvem. Então, não vai funcionar legal, tá? Se você quer usar na nuvem, eu já fiz um vídeo aqui no canal, que você utiliza o Cryptomator. Que é exclusivo para você criptografar arquivos que vão para a nuvem. Então, independente de qual serviço de nuvem você utilize, o Cryptomator torna seguro tudo que você salvar lá. Porque ele vai estar criptografado no cliente, ou seja, na sua máquina. Ele criptografa antes de enviar para a nuvem. Então, mesmo que a nuvem seja comprometida, alguém acessa a sua conta, ninguém vai ter acesso ao que tem lá. Da mesma forma que o VeraCrypt, se você perder o seu pendrive, vai estar completamente seguro. Mas não perca a sua senha. Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e também se inscrever aqui no canal. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.